salve salve como que você tá meu amigo e minha amiga você está bem eu espero que sim eu tô muito bem e é isso bem-vindos a mais um vídeo bem-vinda a mais um vídeo e hoje vamos jogar aquele nosso episódiozinho de Deus que hoje que é ai ai meu Deus mano é cada história doida que tem nesse jogo se você não conhece ele eu garanto que você vai gostar fica até o final que ela tem uma playlist que você pode assistir todos os vídeos de Deus que hoje desde o começo para você entender basicamente é uma história de um sumiço e a gente tem que descobrir o que tá acontecendo que a gente foi envolvido na história por uma coisa muito doida mano é só você vendo mesmo então bora lá eu espero que você goste deixa o like caiu de paraquedas aí ou se inscreve no botãozinho vermelho e só vem quando descobrir mais um episódio dessa história maluca você lembra dessa parte aqui que a Jessie fala que foi na biblioteca buscar o livro que a gente indicou chegando lá o livro já não estava mais se você não lembra vou passar esse áudio aqui de novo para você entender hey I was just the library trying to pick up the book I rushed over like a maniac so that I would be able to make it don't you know the woman at the front told me that the book has been taken out I mean hello they should really mark that in your search tool according to me so that people like me will make the trip for nothing I thought this is why they have the achieve and now you know what makes the worst she could not even tell me when it would be back because whoever has it is four days overdue of course I ask her if she could tell me who the person is that has it but no of course she can't and now I'm rushing back to the shop with empty hands I wasted my break and don't make any progress at all então vamos lá basicamente o que aconteceu ela foi buscar o livro o livro não estava ela fez a reserva quando ela chegou lá na reserva a pessoa falou que não podia entregar o livro para ela porque o livro tinha sido entregue para uma pessoa e ela não tinha nem previsão de quando essa pessoa ia devolver porque esse livro faz muito tempo que estava com essa pessoa que supostamente alugou o que tem alguma coisa a ver aqui tá meio estranha história porque o que tem a ver o livro porque que a pessoa ia alugar o livro do nada e peraí que bugou aqui deixa eu abrir aqui comigo então esse é o propósito porque que esse livro seria pego por uma pessoa aleatoriamente e não seria devolvido o que que tem a ver com a morte da hana ou com o sumiço dela vamos lá a gente está de volta aqui deixa eu ver se está gravando tá tá gravando vamos lá eu não posso ouvir isso agora que irritante a gente pode escrever mensagens pra ele olha lá ela fez uma carinha de triste provavelmente ela ficou numa super bad e saiu deixou a gente falando vamos lá e te vamos o modo espião agora pra ver o Phil e a Jessie vai trocar ideia olha lá vamos lá eu sabia que você ia me decepcionar de novo mas a foto do Dan nem apareceu no seu primeiro dia e é outra coisa o que a Jessie acho que meio que não entendeu você jurou que eu não ir não me arrependeria de dar um emprego para ele não foi isso que você disse Phil eu sinto muito tenho certeza que existe uma razão para isso desculpa não valem nada ele não me arrepender para mim nossa ele é duro esse mano hein enquanto estamos nisso eita ele está escrevendo um texto grande diga a sua amiga Cléo que ela não precisa mais bisbilhotar por aqui você acha que isso parece terrível para os clientes nem responda alguém ficou brabo hein meu irmão acabou de me repreender por causa de vocês nossa o Phil é irmão da Jessie o Dan não foi ao bar mesmo que fosse seu primeiro dia e a Cléo foi bisbilhotar na loja por causa da Hannah nossa será que estão desconfiando do irmão dela por isso que aconteceu isso Jessie eu sinto que você deveria resolver isso com ele em particular esquece não disse nada bisbilhotar foi isso que ele disse como você chamaria Thomas está online ó Thomas está online meu Deus eu só fiz algumas perguntas começou a rolar uma intriga entre eles assim como o que você fez no outro dia quando você pulou na pulou a cerca você teve a intenção de nos fazer algumas perguntas também humm não dizer nada isso não vai ser bom acalme-se pessoal por favor vamos mandar eles acalmar né porque se todo mundo aqui está tentando se ajudar isso é meio chato não desculpe não vou me acalmar agora a Jessie vai pegar fundo agora ela vai embaçar muito bem suponho que temos que colocar as cartas na mesa então vamos o que será que ela vai falar o Thomas online por que que ele não chamou a gente hein é ele não chamou não você sabe o quão ruim o seu irmão falou da Hannah quando eu fui vê-lo a ela o que eu estava muito é ele dava muito trabalho a maneira como ele vestia era demais como ela se vestia era demais nossa eu estou o bicho está feio aqui hein ela sempre quis a atenção de todos os homens ele nunca diria algo assim e ela com certeza flertava com alguém era apenas uma questão de tempo até que ela se metesse com o cara errado será que a Hannah traia o Thomas mano nossa carinha ali ó o que eu estou fazendo aqui nós já entendemos que não não dizer nada já que a Jessie falou que não está nem aí vai falar deixa ela ah ela ficou offline eu não entendi vamos ver o que que a a nossa querida Cléo mandou mas foi o que aconteceu e quando tenho que me defender sobre bisbilhotar ela ele precisa se defender das alegações que fez sobre a Hannah totalmente compreensível que tipo de cara é esse mas a Jessie está sempre no meio compreendo né verdade se a Cléo está falando com uma questão de autoridade como se ela soubesse isso é uma verdade tipo assim que é um fato que ela passou por isso então ela tem razão e ele disse mais alguma coisa olha o Thomas ó ah não o Thomas não esse aqui é o Thomas? é o Rick? beleza porque foi quando eu saí faz tempo que eu não falo com o Thomas né? não porque foi quando eu saí eu não queria mais ficar ouvindo bobagem eu tenho que dizer ele estava fora de si você acha que eu deveria falar com ele? você quem sabe vou ficar longe dos holofotes por um certo tempo eu acho não entendi por que né a Jessie o Dan ei amor eu sinto muito eu simplesmente esqueci a Jessie e o Dan se pega Túlio não deixa o cara em paz Rick eu sinto que você deveria falar com ele se o Rick é amigo dele? você sabe muito bem o quão importante o Phil é para mim eu sei disso é eu não fiz de propósito na verdade fiquei muito agradecido por você ter me conseguido esse trabalho hummm ah mano mas somente quando eu sair do trabalho é claro é claro você não é seu próprio chefe não precisa de pressa é mano na verdade a gente tem muito isso não é porque o cara é o dono da oficina que ele tem que sair a hora que a gente quiser mano é quando der então não tem pressa tá mas com todas as coisas que estão acontecendo aqui ultimamente eu simplesmente não me lembrei vamos lá vou compensar você como? vou levar você no cisne negro hoje a noite meu restaurante favorito só eu e você baby hummm hummm tá compreensível isso eu assustei todos eles todos eles hummm não nós só acabamos a conversa parece que sim não dizer nada não nós só acabamos a conversa nossa jesse e o dan hummm certo mas eu ainda estou com raiva de você vou fazer algo para mudar isso vamos ver que safadagem essa hein nesse caso adios adios bom eu acho eu acho que vamos ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado desse episódio foi meio confuso mas rolou uma treta uma discussão no grupo quase que eu não soube o que fazer mas a gente consegue relevar a gente tem que acalmar os ânimos e quero saber o que a jesse vai fazer com o dan caramba mano olha esses dois tá de peguetinho hein me comenta aí se você sabia dessa parada ah jesse 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 sua cara de pau tamo junto muito obrigado espero que você tenha gostado playlist no finalzinho do vídeo até o próximo deixa o likezão aí se inscreve tchau tchau ficando por aqui um beijo e eu fui tchau tchau